Tu sabe cantar bonitinho Já fui meu primeiro amor O tempo que eu lemava Sorridente ela andava E eu enchia de amor Por causa de conversinha De fofoca de amiguinhos Essa mulher me deixou Mas essa mulher me deixou Mas essa mulher me deixou Eu não acredito em mim Tanto que eu te dei carinho Para ela foi tudo em vão Deixou de ser mulher casada Para ser mulher amada Para viver em mim Mas para viver em mim Eu te perigo em mim Por causa de uma falsa amiga Deixou uma boa vida Pra morar nos cabaré E perdendo o custão Ficando com quem quiser E eu cumbar tomando mer Pela ficou com quem quiser Mas eu não dou o que é de paz Aqui se paga Essa mulher me pagou E eu cumbar tomando mer 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 E deixou livre o seu cantor Lindo demais Ao vivo Alô, batir Cadê você, meu patrão? Aquele abraço que marca o Luiz A legião do mar Essa eu vou dedicar Do seu amigo Minha querida Eu tenho duas paixões Você e o meu caminhar Não quer mais nada Eu sabia Mundo caramba, mas eu ia te ver Mundo caramba, mas eu não dou o que é de paz A mulher lhe na beira da estrada Há quase duzentos milhós, o que me apoiou, trocado como é Passando o inferno do horizonte, onde trai dos montes, de vir na geral Sem ela a solidão e ar, e daqui pra cá se eu não desligo mais De manhãzinho, olho pro ato e sinto a vontade de ouvir Aí bate forte a saudade dela ter Há quase um mês que a gente se encontrou O sono vem Sinto esse cigarro, um café, se eu vou tomando Já tô com trinta e duas horas soltando, só vou parar nos braços do meu amigo Lula 116, chorando outra vez, que saudade dela Há quase duzentos milhós, e não vejo a hora de encontrar com ela Passando o inferno do horizonte, onde trai dos montes, de vir na geral Sem ela a solidão e ar, e daqui pra cá se eu não desligo mais Aí o coração começa a bater mais forte Agradecer aqui a presença da polícia militar Dando aquele apoio pra gente Minha querida Eu tenho duas paixões Você e o meu caminhão Não quero mais nada nessa vida Não dou caro Não dou caro A mulher ali na beira da estrada Só se eu vou desafiando a madrugada Só pensando em você que ia querer Mas já era que eu quero bem bonitinho Lula 116, chorando outra vez, que saudade dela Há quase duzentos milhós, e não vejo a hora de encontrar com ela Passando o inferno do horizonte, onde trai dos montes De vir na geral Sem ela a solidão e ar, e daqui pra cá se eu não desligo mais Chora, amigo meu, apaixonado!